Fala pessoal! Eu sou a Renata e moro aqui no norte de Portugal, em Viena do Castelo. Estamos passando esse período complicado de Covid-19 e de quarentena, porém, conseguimos dar uma passeada básica, sabe? Em um lugar super deserto, super ermo. Então, eu e meu marido... Oi, Arlindo! Oi! E o Daniel, que já está brincando aí. Então, a gente veio um pouquinho aqui no mar. Isso porque não há ninguém. Não tem ninguém. Então, se fosse o caso, a gente não ficaria. Mas, olha... Isso aqui nos dá força. Esse lugar é lindo. É uma cidade muito especial. De pessoas muito especiais. Comunidade... Desculpa. Pessoas muito especiais. Comunidade brasileira maravilhosa. E esse povo lindo português também. Que é um povo muito... Daqui de Viena, eles são muito gentis, são muito amorosos. E sou muito contente de viver aqui. Então, resolvemos fazer um pouquinho de saída no sol, porque já estamos sentindo bastante alérgica dentro de casa. E escolhemos estar em um lugar ermo. Ou só nós. Para evitar contato com os nossos amados amigos. E... Esperar em Deus que isso passe. Então, um beijo para vocês. E eu vou postar algumas coisas aqui do que a gente vai viver nesse período de quarentena. Que é muito... Lavem as mãos. Evitem contatos físicos com os seus amados. Limpem as maçanetas. Deixem os sapatos nas portas. Limpem os interruptores. Quem não tem álcool gel, usa sabão. Água e sabão. Usa cloro. E a gente vai vencer isso sim. Que eu creio em nome de Jesus. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Olha gente, aqui é um passadiço. A beira do mar. E as pessoas costumam caminhar aqui. Acho que deve ter mais ou menos uns 4 quilômetros. Ou mais um pouco. E as pessoas costumam caminhar aqui nos finais de semana. Com bicicleta ou a pé. Ou fazendo corrida. Hoje está deserto. Mas é um lugar muito interessante para se estar. E também assim. Muitas pessoas que fazem o caminho de Santiago. Costumam dar uma pausa. Porque no asfalto que tem lá. Eles passam por lá. E eles costumam vir aqui também. E não sei se só eles. Mas acho que outras pessoas também. Costumam ver isso daqui. Olha. Porque nossas praias. Não sei se vocês conseguem ver. Elas são de muitas pedrinhas. E aí eles vêm e escrevem. nas pedras. Algumas em português. Outras nem por isso. Outras tem outra língua. Lá na frente tem mais. Algumas já se apagou. Olha. Veja aqui. Santiago. 154 quilômetros. Interessante. Alguém que está fazendo o caminho de Santiago. Já percorreu os 154 quilômetros. Está apontando para lá. Por que para lá? Porque para lá é Espanha. Olha. Olha que interessante essa pedra. Parece que é o nariz. E alguém completou o desenho. Olha essa. Parece que está fazendo ó. Outra aqui ó. Fé. Outro aqui pintou alguma coisa. E a gente não sabe quanto tempo tem essas pedras aqui. Aqui tem poucas. Mas lá embaixo tem mais. E tem de 2001, 98. É bem interessante. Olha que interessante também lá embaixo o senhor fazendo a agricultura. Graças a Deus que os agricultores estão trabalhando. Os pássaros voando. Lá em cima é o nosso santuário de Santa Luzia. É o símbolo de Viana do Castelo. Olha. E a agricultura não para. Olha que maneiro os pássaros voando. Eu não sei o que eles estão tão interessados ali. Eu acho que é porque ele está movimentando areia. É isso. Os agricultores estão movimentando areia e estão tendo minhoquinhas. Eu acho que é isso. Que legal gente. Eu não sei se dá para vocês verem no vídeo. Ele passa o contrator. O geral voa. Depois tudo desce. São gaças. São passarinhos também. E gaivotas. Eu vou ver se eu consigo me aproximar de lá. E vou fazer um vídeo. E a gente tem um carro da polícia ali. Acho que ele falou alguma coisa com o meu marido. Eu vou perguntar aí. O que aconteceu? Se foi com ele que a polícia falou. A polícia falou para você? Falou. Sim. Ah. Você está trabalhando onde? Está aqui no programa de... Aí ele pediu para ir para casa? Tem que sair daqui. Essa área aqui junto com a Praia Norte vai ser entendido. Como eu falei com você. Se a gente for para casa, você vai continuar com ele. Se a gente for para casa, você vai continuar com ele. A gente vai lá para a Via. Mas essa área daqui para lá está proibida. Toda essa zona aqui, gente, é uma zona de caminhada, olha. Nós temos a Ecovia, que é o local que margeia todo o mar. E vai embora. E aqui é o mapinha para dizer que ele vai da União de Esfreguesias de Apulha e Fão até lá em cima. Deixa eu subir aqui. Lá em cima, se vocês repararem essa parte branca, já é a Espanha. Então, nós temos o Rio aqui que divide a Espanha de Portugal, que é o Rio Minho. E nós estamos aqui. E aí, a gente vai daquilo ali em cima mais ou menos uns 20 km. Bom, eu estava filmando agora há pouco sobre aquele forte ali e descobri que a câmera que eu estava filmando não estava com som. Só tinha imagem. Vou lá de novo filmar para vocês. Aqui é um local que no fim de semana estava sempre cheio de crianças a andar de bicicleta, patins, pessoas caminhando, pessoas correndo. E agora está assim, esse deserto. Por isso que nós viemos para cá, porque não tinha ninguém. Então, a gente queria pegar um pouco de sol. Eu já estou ficando com alergia de ficar dentro de casa. Minha casa é limpinha, mas eu tenho um gato. E eu já estava começando a sentir de novo minha alergia voltar espirrando e tal. Então, a gente resolveu sair um pouquinho, mas você viu que a polícia já falou que essa área aqui vai ser fechada. Olha, esse aqui é um forte usado no século 17. Ele servia para proteger essa zona aqui dos piratas da Argélia, que era constante na costa portuguesa. Agora são ruínas, mas é uma ruína muito especial. Eu acho muito legal porque a gente acaba vendo ao olho nu o que vemos nos livros, né? sobre Portugal medieval, Portugal imperial. E nós temos aqui os nossos livros que, ó, são de pedra. Temos uma trilha que podemos subir. Vai fazer um pouco de barulho por causa do vento. Então, essa era a visão que os soldados tinham para proteger a costa de Portugal. Esse é o Atlântico Norte, galera. Um país maravilhoso. Os portugueses são maravilhosos. Eu não conhecia muito, embora me envolvesse com alguns portugueses no Brasil, mas eu não conhecia muito o que era viver em Portugal com os portugueses. E eu sou amando. Eu posso dizer que hoje sou uma pessoa que ama demais os portugueses. São muito gentis e educados. Claro, sempre tem um ou outro, mas em todo o mundo sempre tem ali a laranja, né? Essas pedras também nas costas portuguesas. Eu acho muito interessante. Aqui no Norte tem muito delas. No Sul são as falésias. Lá em cima, Santuário de Santa Luzia. Se eu der um zoom, não sei se eu perco a qualidade do vídeo. É o nosso símbolo de Viana do Castelo, Santuário da Santa Luzia. E para a galerinha que fuma... Lixeirinha, gente. Lixeirinha. Vamos cuidar do nosso planeta. Eu vou pegar e levar embora. Porque esse daqui vai para o mar. Para a barriguinha dos nossos peixes. Interessante. Lá embaixo, a cidade. Essa zona aqui todinha é de plantio. Inclusive, ali embaixo tem uns tratorzinhos passando. E é engraçado que eles estão arando a terra. Aí está cheio de passarinhos. Para tentar me aproximar deles. Está cheio de passarinhos que voam. Cada vez que eles passam, né? Aí os passarinhos voam. Depois o passarinho vai tudo para a terra. Eu acho que é por causa das minhocas. Então a gente fez esse passeio. Eu, meu marido e meu filho. Para poder sair um pouco de dentro de casa. Porque ficar em casa o tempo todo. Se protege. Sim, se protege. Mas empata também, né? Ou seja, endóida também a cabeça. Dá angústia. Nós precisamos pegar sol. Então escolhemos esse lugar isolado. Veja, não tem ninguém. Não há como eu transmitir. E nem ser transmitida por nada. Eu estou magiando aqui a ruína. Agora eu vou descer aqui. Ai, pronto. Olha. Dá para se entender que tinha quartos, né? Agora esse lixo aqui. Tem uma lixeira muito interessante ali atrás. Mas eu não vou até lá não. Está meio longinha. Porque ela é de ferro. Está vendo? E ela parece um peixe. E aí ela tem a boca. Você joga lá dentro. Mas eu vou levar para o meu carro. E vou jogar na próxima lixeira que eu venho. E aí, galera. Carro da polícia aqui. Aqui atrás. Tinha. Vai para lá que eu não vou filmar. Tinha os alambrados. Aí eles tiraram para a gente passar. Porque a gente estava na área que ficou isolada. Agora olha lá. Está vendo? Eles isolaram. Não pode passar. Aqui é uma zona de... De parque. Onde as crianças jogam. Brincam. Ali tem um... Um parque de... De brinquedos. Mas eu não levo meu filho mais lá. Porque os brinquedos são superfícies, né? Então... Estamos evitando isso. Mas de qualquer forma agora está proibido. Não pode mais estar. Aqui chama-se Praia Norte. As crianças sempre brincavam ali. Gente, é tão triste isso. Meu Deus do céu. Devagar, mano. Olha. Olha. As crianças... Ai, tem ali um pai brincando com a criança. Ai, Jesus. É criança sim. Mas ele não tem consciência que... Em superfície que todo mundo tocou. A polícia está vindo de lá para cá. Hã? Vai fechar aqui também. A polícia está vindo de lá para cá. Ah, então vai pedir para eles saírem, né? O processo começou hoje. Antes de hoje. Isso é, gente. Pois é. Quero saber como é que vai ficar a nossa vida social. Até quando isso... Mô, você está na rotunda. Você pode ir. Até quando você... Até quando a gente vai ficar vivendo assim? Porque se não pega o vírus, pega a depressão. Pega a angústia. A falta de fé. Não é o meu caso. Graças a Deus. Eu sei em quem tenho crido. Minha força vem de Deus. Mas tem muita gente que fica sentida com isso, né? Eu moro num apartamento. Mas é um apartamento bem arejado. Bem claro. Pega... Pega... Claridade. Não pega sol diretamente. Mas pega claridade. Bem amplo. Bem... Um apartamento bem atual. Porém... Porém... Tem pessoas que moram em apartamentos mais fechados, né? Do centro. Aquele apartamento do centro. Apartamento antigo. Mais escuro. Úmido. Que não pega sol. Porque são ruas... Porque a gente tem um centro histórico aqui. A gente vai até passar próximo. E as ruas ali são lindas. São as ruas clássicas. Mas viver ali dentro não é fácil. Aí acho que essas pessoas se prejudicam um pouco mais. Gente, sério. Tem que pegar sol. Senão... Como é que fica a vitamina D? Ó... Vamos fazer a orla? A orla é pra cá. Quer não? Aqui é a igreja da Agonia. Que é a padroeira da cidade. Em agosto tem uma festa chamada Festa da Nossa Senhora da Agonia. E... Tem uns cortejos lindos das mulheres com roupas típicas de Portugal. Coisa mais linda. Em agosto. Eu espero que até lá tudo esteja resolvido. Lá em cima nosso santuário Santa Luzia. O símbolo também da cidade. Muito lindo lá em cima. Dá pra ver a cidade todinha. Não tem ninguém. Só alguns carros passando. Eu me lembro bem que quando eu vim morar aqui. Era assim. Tão poucos carros. Agora a cidade está muito lotada de pessoas. Comunidade brasileira. Francesa. Italiana. Quando eram os dias normais. Que não tinha esse bendito vírus. Eram muitos carros. Não chegavam a fazer... Como é que se fala? Engarrafamento. Não mais. Nosso shopping, gente. Fechado. Oh, meu Deus. Ali é o nosso hospital. Olha. Esse aqui é o nosso hospital. Maravilhoso. Hospital de Ponta. Referência. E nós temos uma ala ali. Que é uma ala de isolamento para a Covid-19. E os médicos e enfermeiros que trabalham nessa ala. Eles não podem ir para casa. Eles ficam lá o tempo todo. O emocional deles tem que ser muito forte, né? E nós temos aqui dez internados. Um na UTI somente. Graças a Deus. E... Desses dez, dois são médicos que foram infectados. Porque eles estão na linha de frente. Dois são médicos não. Dois são da área de saúde. Então a gente não se sabe. Não sei se é médico. E enfermeiro. Ou se são só enfermeiros. Ou se são só médicos. Essa aqui é a estrada que eu sempre faço para ir para minha casa. É linda. Para um lado tem essas montanhas lindas. Para o outro, a cidade. E o rio lá embaixo. Devagar. Devagar para a gente conseguir mostrar. Olha que linda. Você imagina. Qualquer coisa que você vai fazer, você passa... Gente, eu amo passar aqui. Amo, amo. Porque eu adoro verde. Se não tiver essas áreas assim de verde para mim. Eu morro sufocada. Se tiver só prédio. Eu não sou de cidade grande. Mas também não sou de cidade que não tenha... Gente, eu não queria ser voyer não. Mas tinha uma mulher ali pegando sol na varanda. Como se estivesse na praia. Ela está certa. De biquíni. Você viu? Tem que pegar sol senão em doida. Ninguém na rua. Aqui já começa o complexo da escola do meu filho. Meu marido dirige e parece que está fugindo da polícia. E se chama fome. Se chama fome porque você está com fome? Aqui é a igreja da Coração Sagrada Família. É uma igreja bem moderna, feita de bronze. De onde vai? Comprar o material. Ah, é. Ah, é. Nós vamos no mercado agora, galerinha. Comprar o material para fazer lasanha. Meu marido quer fazer lasanha. Como eu tenho problema com glúten. Ele vai fazer lasanha para mim. Só que de berinjela. E seja o que Deus quiser. Mas eu acho que vai ficar gostoso. Ah, deixa eu avisar. Isso aqui, gente. Olha só. Tá vendo? Essa arrebentação toda no nosso carro. Não vou dizer quem é não, tá, gente? Porque eu não sou fofoqueira, né? Então... Olha, gente. A fila para entrar na farmácia, ó. Tentando distância. Tá vendo? Só entra uma? Não, acho que só entra uma por caixa. Então o quê? Ah, tô vindo até a porta? Sim. Ah, tá bom também. Hã? Poxa, gasolina também. Você não ia tomar naquela loja de... De conveniência? Não. Hum... Eu tenho que passar na... Eu tenho que passar na farmácia para comprar o antialérgico. Porque eu tô bastante alergia. Corizando, espirrando. Gente, esse aqui é o Lidl, ó. Esse mercado que eu mais gosto nele... Ih, ele também tem fila para entrar, amor. Ah, mãe, então vamos no Pingo Doce, porque não tem fila. O Pingo Doce. O Pingo Doce é depois do continente. Esse Lidl é bom que ele tem feirinhas de... Como é que é o nome? De utilidades, né? E tem roupas, tem pecinhas de coisas. E tudo baratinho, né? Tudo que tá ali são coisas assim que rolou promoção. E é muito interessante. Eu adoro ir lá e ficar... São... São... São vários... É... Balcões assim, né? Com várias coisas. Aí eu fico devagarzinho olhando só vendo o que que tem dentro. Gente, adoro comprar muamba. Eu sou a muambeira de maior que maior. A Lidl me solta dentro da loja dos chineses, que as lojas aqui de chinês, aquela loja tem de tudo. Eu fico... Não fala chinês, não, amor. Não faz isso, não. E... Olha o carrinho que pequenininho. Que lindo. E aí a gente... Eu me perco lá. Ficou vendo cada coisinha, vários tipos de xícaras, vários tipos de... Polícia tá... Eu nunca vi tanta polícia em Portugal, gente. Sério. Polícia é uma coisa que a gente quase nunca vê. Aqui é o continente também. Um dos maiores mercados que temos. Melhor mercado que temos. Aqui na região norte, o que mais funciona é o continente. Já no centro de Portugal e Lisboa, eu sei que é o Pingo Doce. Que é esse que a gente vai agora. Esse aqui, ó. Ih, também tá com fila. Ah, então não vai ter a loja hoje, não. A gente vai da espetária? Não. Só o fome. Olha, gente, como é que tá. E sem bateria. Só o fome e bateria. A Linda desistiu, né? A gente pode ir. Não é coisa de última hora que você precisa, né? E ficar em fila eu não fico, não, gente. Demora tanto essa fila. Deixa pra quando estiver precisando mesmo, né, amor? Gente, aqui na frente tem um casarão. Ele tem aquele jardim. Moça, se você puder passar bem devagarzinho, só pra mostrar, ó. Ele vai de lá de baixo até lá embaixo. E é um casarão aqui que, pô, cara... Parece casa de barão, minha irmã. Deve ter sido alguma coisa assim na época, né? Vemos no mercado pequeno que a gente morava bem atrás dele. E aqui não tá com fila porque é um mercadinho pequeno, mas... Ah, que legal! Fique em casa. E leia livros. Ah, então vou trazer alguns livros pra cá também. Oi! Tudo bem? Tudo bem? Ah, é bem! É bem? Tem tudo aqui Tá faltando nada Esse aqui é o que? Bacon fatiado? Ou é presunto? Sem glúten Acho que é presunto crudo Presunto fatiado Não sei Não sei Tá faltando muito pra si Esse é o queijo que o Arden deve estar procurando Ele tá lá Aí galera, veja Como eu toco nas coisas, ó Chegar em casa e lavar as mãos E quando compra, tem que lavar também Bem, graças a Deus Não tem nada que eu precise aqui Gente, isso aqui é dobradinha em lata Mas olha, é uma delícia Sem corante Treze anos de grama de aproximadamente E aí E aí E aí E aí